Você que recebe o Auxílio Brasil, você que pretende receber o novo Bolsa Família, é verdade que aquelas pessoas que moram sozinhas vão deixar de receber o benefício? É verdade que o governo do presidente Lula vai preferir colocar aquelas pessoas, aquelas famílias que têm mais pessoas, do que deixar aquelas famílias que só é apenas uma pessoa? E aí, o que você acha? Pronunciamento do ministro do Desenvolvimento Social, onde ele fala quando vai começar o novo Bolsa Família, quando vai realizar os pagamentos do adicional de R$150,00. E outra coisa, ele diz que prefere colocar aquelas famílias que têm várias pessoas dentro do Auxílio Brasil e dará uma prioridade nisso. Vamos ver todos os detalhes neste vídeo. Eu já peço com enorme carinho, se você recebe o Auxílio Brasil, pretende continuar recebendo o Bolsa Família, assistam este vídeo até o final, compartilhem este vídeo. E se você ainda não faz parte da nossa família, não perde tempo. Já curte, se inscreve em nosso canal agora e ativa o sininho de notificações, porque aqui em nosso canal você sabe tudo de maneira simples, de maneira verdadeira e bem direta, sem enrolação. Então já vem fazer parte da nossa família. Se desejarem ter um aplicativo para controlar as suas finanças, está aqui na descrição do vídeo. Entendido aí, meu amigo? Entendido aí, minha querida amiga? Então aperta os cintos que lá vem a informação. Pois bem, várias pessoas, milhões de pessoas, estão preocupadíssimas com esse pente fino que o governo vai fazer. Já informou em várias redes sociais, já informou em vários canais, vários ministros já fizeram esse pronunciamento, que o governo Lula vai sim fazer um pente fino e coloca pente fino nisso. Porém, milhões de pessoas estão preocupadíssimas com o pronunciamento do ministro do Desenvolvimento Social, onde ele mesmo confirmou que dará prioridade aquele grupo familiar que tem mais de uma pessoa. E aí começou aquele questionamento. Jefferson, nós que moramos sozinhos, vamos perder o Auxílio Brasil? Vamos deixar de receber o novo Bolsa Família? Como assim? Quando é que vai começar essas averiguações, essas análises, esse pente fino? Quando que o governo federal vai colocar em prática o novo Bolsa Família? Quando vai pagar os R$150? Vamos tirar todas essas dúvidas neste vídeo e agora. Então, meu amigo e minha amiga, se você ainda não deixou o like, não perde tempo. Primeiramente, vamos verificar o pronunciamento do próprio ministro do Desenvolvimento Social. Vamos ver agora aqui ele falando. Vejam só. O novo Bolsa Família é uma proposta anunciada pelo presidente Lula e ela prevê a apresentação de uma reformulação do Auxílio Brasil na perspectiva de ter a família como o centro. A partir daqui, as políticas que têm como âncora o Bolsa Família, a transferência de renda, uma transferência de renda que agora vem acrescida de R$150 por criança até seis anos. A preocupação é com a criança nessa fase da formação. E a previsão é que a gente possa, já em fevereiro, trabalhar as condições de, ao mesmo tempo, atualizar o cadastro, mas já ali está também trabalhando o novo Bolsa Família. Ali em fevereiro, ali tem essa nova reformulação e a partir do mês de março, o pagamento já é acrescido dos R$150 por criança até seis anos. Nós vamos ter várias frentes. Uma delas é essa de dar a mão, de trazer para a proteção social quem está passando fome, quem está passando necessidade. São pessoas que, em todas as regiões do Brasil, têm o direito ao Bolsa Família, mas ficaram de fora. E agora o presidente Lula nos autoriza a fazer um programa buscativo, integrado com os municípios. Para isso, a pactuação com a rede da assistência social, com todo o sistema único da assistência social, CRAS, CREAS, enfim, onde vamos voltar a repassar recursos para os municípios, para garantir com isso as condições. Nesse trabalho de atualização do cadastro, de buscativa para trazer quem precisa para ter o recebimento do Bolsa Família, e, é claro, também a definição das famílias que têm crianças para receber, repito, a partir de março, os R$150 por criança. Pois bem, meu amigo, pois bem, minha querida amiga, como vocês viram aí, o ministro deu uma explicação. Foi um pouco enrolado ali nos seus dizeres. Não falou muita coisa ali precisa. Mas quando nós vamos detalhar o que ele disse, ele sim falou algo importante, que vocês precisam ficar por dentro de tudo. E eu vou explicar agora tudo aquilo que o próprio ministro falou de uma forma detalhada, claro, de uma forma bem resumida, onde vocês irão compreender. Então, prestem atenção agora aí na tela. Vejam só. Pois bem, como vocês estão vendo aí na tela, principais medidas. Primeira delas, novo Bolsa Família é, sim, uma proposta. Jefferson, por que uma proposta? Porque ele não começou a valer. Então, ele é uma proposta, sim, que, segundo o ministro, entrará em vigor em fevereiro. Neste próximo mês, nós vamos saber todos esses detalhes do novo Bolsa Família. Segundo ponto, o foco é família como centro. Vocês viram o próprio ministro falando que ele vai colocar aquelas famílias que, de fato, merecem receber no Bolsa Família e priorizar aquelas famílias que têm mais de uma pessoa. Claro, não é? E terceiro ponto, em fevereiro. O que vai ter em fevereiro? Vai ter a lei pronta. Em fevereiro, vai ser publicada a lei no diário oficial, como também vai realizar a atualização dos dados. Ou seja, vai começar em fevereiro a atualização dos dados bem detalhada. Certo? Em março, o que nós vamos ter em março? Em março, nós teremos os pagamentos e os cortes. Pois é, em março, nós vamos ter os pagamentos do novo Bolsa Família, que será de, no mínimo, R$600, mais o acréscimo de R$150 para aquelas famílias que têm crianças de 0 a 2 anos. Que também, em fevereiro, quando sair as regras do novo Bolsa Família, automaticamente vai sair as regras também deste adicional de R$150 por cada criança de 0 a 6 anos. Certo? Quinto ponto. Municípios estão aguardando repasse de verbas. Como assim? O próprio ministro confirmou que logo, logo, os municípios estarão recebendo verbas para conseguir fazer a atualização dos cadastros das pessoas que, de fato, merecem receber o novo Bolsa Família. Então, você deve estar se perguntando, Jefferson, vai ser preciso a gente ir lá? Os funcionários do CRAS vão até a nossa casa? Ninguém sabe ainda ao certo, mas pode, sim, acontecer essas duas coisas. Como os municípios vão receber verbas do governo federal, pode ser que eles contratem aí mais funcionários para esses funcionários passarem na casa de vocês e verificar como vocês moram, se, de fato, vocês moram lá. Agora, isso é apenas uma proposta, pessoal, tá? E os municípios estão aguardando essas verbas para ver o que vão fazer relacionado a essa conferência, a essa atualização do seu Auxílio Brasil ou do novo Bolsa Família. Sexto ponto. Todos que moram sozinhos vão perder o benefício? Será mesmo? Infelizmente, tem pessoas passando essa informação errônea. Essa informação é equivocada. Não será todos os beneficiários que irão perder, não, pessoal. Já, Jefferson, eu moro sozinho. Já tem cinco anos que eu recebo o Auxílio Brasil, o Bolsa Família e continuo recebendo. Será que eu vou ser cortado agora? Não. Por quê? Porque você está dentro das regras. Lembrem-se, pessoal. Quem será os cortados? Aquelas pessoas que tentaram enganar o governo. Disseram que moravam sozinhos quando, na realidade, não moravam. Entendido? E o governo já sabe quem são essas pessoas. Observação. Esse trechozinho que está em vermelho. Nenhuma medida foi tomada ainda. Nenhuma dessas decisões foi ali propriamente autorizada. Não está publicado em lei ainda. Entenderam ainda? Entenderam, então? Por quê? Porque o próprio ministro informou que em fevereiro vai publicar todas as regras. Em março, começa o pagamento do novo ao Bolsa Família, juntamente com o adicional de R$150,00. E é aí, no mês de março, que nós saberemos quem não vai mais receber o Auxílio Brasil, ou o novo Bolsa Família. Agora, vejam aí esse outro slide. Bloqueios, cancelamentos, e exclusão. 10 milhões de pessoas serão avaliadas no Cadastro Único. Não são 10 milhões no Auxílio Brasil, não, tá, pessoal? São 10 milhões de pessoas no Cadastro Único. Segundo ponto. Serão feitos ali em fevereiro, serão analisados em fevereiro, e saberemos quem será cortado também em fevereiro e março. Em março, vocês já não iriam receber. Aquelas pessoas que não fazem ali jus ao recebimento do novo Bolsa Família, que, porventura, fugiram das regras, não é? Terceiro ponto. Dos 10 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil, 6 milhões são considerados unipessoais. Pois é, aproximadamente, aproximadamente, 10 milhões de pessoas terão ali os seus cadastros revisados, no Cad Único. Desses 10 milhões, 6 milhões de pessoas moram sozinhas, são consideradas beneficiários unipessoais. Por isso que eu digo a você, olha, recebeu aquela mensagem no aplicativo dizendo que a sua família vai passar por uma averiguação porque você é considerado uma família unipessoal? Vai no Crais e atualiza os seus dados. Olha o que eu estou te avisando. Quarto ponto. A maioria que foram aprovados de outubro de 2021 a dezembro de 2022 estão na mira do governo Lula. É, pessoal, por quê? Porque, segundo ali, a equipe de transição do governo Lula, aquelas pessoas que foram aprovadas entre o mês de setembro de 2021 até dezembro de 2022 foi tudo mera campanha política do presidente Bolsonaro. E, segundo os interlocutores do presidente Lula, essas pessoas terão ali uma mira bem grande nas suas costas. E o governo vai, sim, verificar uma por uma e corre um grande risco de perder o seu Auxílio Brasil. Quinto ponto. Famílias que encontram-se fora do programa devem adentrar nos próximos meses. É, como o próprio ministro falou, que aquelas famílias que têm mais de uma pessoas que estão fora do benefício e têm direito vão, sim, ser colocadas no Auxílio Brasil. Como não tem vaga, o que acontece? O governo federal vai tirar algumas pessoas e vai colocar outras pessoas. Sinto aqui lhe informar. E, observação, tudo isso está sendo estudado. Não tem nada definido assim certíssimo. Não, não. Tudo isso está sendo estudado. Agora, volte aqui para mim. É, meu amigo, o próprio ministro falou aí várias coisas. Nós verificamos. Trouxe aqui para vocês o ponto a ponto que a partir de fevereiro vai ser publicado as regras, quem vai receber, quem será cortado, quem vai receber o adicional de R$150, quais são as regras. O novo Bolsa Família vai ser tudo publicado em fevereiro. Porém, vocês só começam a receber em março. Só começam a deixar de receber o benefício também em março. Entenderam? Só saberemos quem ficará de fora em março. Só receberá o adicional de R$150,00 por cada criança em março. Como o próprio ministro confirmou aí para vocês. E vocês viram aí sem nenhum aperreio. Jefferson, eu moro sozinho. Vou perder o meu auxílio Brasil? A princípio, não. A não ser que você tenha ali enganado o governo. Aí sim, você vai perder o seu benefício. Desculpa aqui o desabafo, mas eu fico chateado sabe com o quê? Porque o governo não coloca mais pessoas sem a necessidade de tirar outras. Claro, aquelas pessoas que estão recebendo indevidamente têm que sair mesmo. Não merecem estar ganhando. Tem que dar lugar para aquelas pessoas que de fato merecem. Agora, nós sabemos que várias pessoas que têm direito de receber vão ser cortadas. Aí eu fico indignado. Aumenta salário de deputado, aumenta salário de senador, aumenta salário de presidente, de vice-presidente, de ministros do STF. E o povo nunca tem um aumento significativo. Um aumento justo. Pois é, nunca tem. Só tem esses políticos. E isso que me deixa muito triste. Mas muito triste mesmo. Por quê? Quem deveria receber era vocês, o povo brasileiro. E não os políticos, que já ganham muito, mas muito mesmo. Gostaram do vídeo? Curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações agora. Esmaga aí o dedo no like para dar aquela fortalecida. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!